Olá queridos, graças e paz, hoje nós vamos estar orando a oração do dia de hoje e seu dia vai ser muito abençoado, o seu dia vai ser próspero Deus vai abrir portas para você passar, Deus vai abençoar a sua semana Deus vai abençoar a sua vida, então faça essa oração até o final porque eu creio que o Senhor tem o melhor dessa terra para a sua vida o Senhor tem o melhor para entregar nas suas mãos e depois dessa oração, tudo aquilo que estava impedindo você alcançar uma bênção da parte do Senhor o Senhor vai jogar todo o mal por terra, o Senhor vai jogar toda a obra de inveja por terra e Deus vai garantir a sua vitória, Deus vai garantir a vitória da sua família Deus vai garantir o livramento eu me chamo Leandro Silva e nós vamos estar juntos orando a oração do dia de hoje e essa oração vai ser um canal de bênção na sua vida eu não sei o que você precisa, talvez o que você precisa é o de uma porta aberta é o de uma cura, é o de uma libertação, uma bênção do Senhor para a sua casa, para o seu casamento mas eu tenho certeza, tudo aquilo que você pediu em oração, Deus vai entregar na palma das suas mãos eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor que se encontra em 1 Samuel capítulo 17 e o verso 50 que diz assim assim Davi prevaleceu contra o Filisteu com uma funda e com uma pedra e feriu o Filisteu e matou sem que Davi tivesse com a espada na mão olha só, Deus entregou o gigante na mão de Davi somente com Davi com uma funda e com uma pedra eu quero dizer para você que Deus vai jogar esse gigante por terra e você vai prevalecer com as suas características não precisa você mudar de cidade não precisa você sair do seu bairro não precisa você trocar de emprego assim como Deus deu na mão de Davi um gigante Deus também vai dar nas suas mãos aquilo que tem tirado a sua paz aquilo que tem te afrontado a gente vai ver que esse gigante estava afrontando o povo de Deus e Deus levanta Davi para derrubar esse gigante mas Deus já tinha dado o gigante na mão de Davi Davi só precisava de descer no vale para guerrear contra esse gigante porque a vitória é de Davi eu quero dizer para você Deus já entregou a vitória nas suas mãos Deus já entregou a vitória na palma das suas mãos basta você descer e lutar contra esse gigante qual é o gigante que tem tirado a sua paz? qual é o gigante que tem te afrontado? não precisa de ter medo do gigante porque você está na direção de Deus e nessa oração do dia de hoje o Senhor vai entregar esse gigante na palma das suas mãos o Senhor vai operar em seu favor talvez o gigante que você está enfrentando é a depressão talvez é a ansiedade a crise financeira a crise no casamento talvez você está com medo desse gigante mas não precisa ficar com medo porque Deus já te capacitou Deus já te preparou Deus é que te chamou aquilo que Deus te deu o inimigo não tem o poder de tomar o inimigo ele não tem o poder de derrubar o povo de Deus Deus é maior do que todas as coisas então descansa o seu coração em Deus talvez você já bateu em várias portas e a porta não se abriu essas portas continuaram fechadas mas continua batendo porque essa porta vai se abrir essa porta vai abrir na sua frente e Deus vai te dar vitória Deus vai entregar a sua bênção na palma das suas mãos a palavra do Senhor fala que o choro ele pode até durar uma noite mas a alegria ela vem pela manhã e pelo amanhã desse dia a alegria vai chegar na sua vida a alegria vai chegar na sua casa a depressão vai embora o desespero vai embora a ansiedade vai embora a frustração vai embora ei eu quero dizer para você que o Senhor tem o melhor dessa terra preparado para a sua vida o Senhor tem o melhor dessa terra preparado para a sua família para dentro da sua casa você é filho de Deus você é filho de Deus creia nas promessas do Pai creia na promessa daquele que pode tudo que sabe de tudo que é o dono do ouro e da prata e esse gigante ele já entregou na palma das suas mãos confia em Deus acredita não baixa a sua cabeça não precisa ficar com medo do gigante eu não sei qual a área da sua vida que esse gigante tem se levantado mas de uma coisa eu tenho certeza Deus já entregou esse gigante na palma das suas mãos nós vamos estar orando mas antes se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para você ser notificado de novas orações que vão ser postadas aqui porque esse canal vai ser benção de Deus na sua vida através dessa oração Deus vai fazer coisas incríveis sobrenatural na sua vida vamos estar orando mas fique até o final para Deus garantir a sua vitória eterno Deus e maravilhoso Pai Senhor mais uma vez nós nos encontramos em tua presença Senhor Pai que o Senhor possa abençoar o nosso dia Senhor que esse dia meu Pai venha ser um dia de vitória é para entregar meu Pai o nosso caminho em tuas mãos sabemos ó Pai que o Senhor é o dono do ouro e da prata sabemos ó Pai que o Senhor meu Pai é o nosso refúgio a nossa fortaleza socorro mais bem presente na hora da angústia Senhor meu Deus ó Pai eu peço que o Senhor possa abrir porta Senhor eu clamo em favor dessa mulher eu clamo em favor desse homem ó Pai nessa oração do dia de hoje ó Pai que o Senhor possa garantir meu Pai a tua bênção Senhor que o Senhor possa garantir a cura meu Pai que o Senhor possa garantir o livramento Senhor na manhã desse dia Senhor nós cremos ó Pai no melhor dessa terra ó Pai nós cremos ó Pai que o Senhor está o melhor preparado para a nossa vida meu Deus eu sei meu Pai que a luta é grande eu sei meu Pai amado que a frustração é grande eu sei meu Pai que o gigante tem se levantado eu sei meu Pai amado que nós matamos ó Pai todos os dias meu Pai um gigante em nossa vida mas também sei meu Pai que o Senhor meu Deus é um Deus que cuida de nós ó Pai o Senhor é nosso sustento Senhor o Senhor é nosso socorro mais bem presente na hora da angústia meu Deus e o Pai visita essa pessoa que está indo para o trabalho visita essa pessoa meu Pai que está no seu local de trabalho também Senhor talvez essa pessoa está na estrada Senhor está na pista viajando Senhor abençoe meu Pai amado e fortaleça essa pessoa dê vigor meu Pai para essa pessoa continuar lutando batalhando a cada dia ó Pai meu Deus e Pai Senhor meu Deus é um Deus que pode todas as coisas ó Pai o apóstolo o apóstolo o apóstolo ele disse eu posso tudo naquele que me fortalece e quem nos fortalece é o Senhor quem nos prepara é o Senhor quem nos capacita é o Senhor meu Deus e eu creio meu Pai que nessa oração eu creio meu Pai que nesse cramor meu Deus o Senhor vai guardar a nossa vida o Senhor vai livrar meu Pai a nossa vida do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ó Pai eu creio meu Pai que nessa oração o Senhor vai abrir as portas do céu e vai nos abençoar meu Deus e Pai prospera na vida dessa pessoa ó Pai sabemos Senhor que nós estamos enfrentando um momento de crise um momento de batalha espiritual Senhor meu Deus ó Pai mas o Senhor é Deus ó Pai que é fiel para cumprir a Tua palavra o Senhor meu Deus e Pai é um Deus ó Pai poderoso Senhor Criador dos céus e da terra ó Pai e nós Te glorificamos Te exaltamos nesse momento Senhor quantas pessoas ó Pai que estão sofrendo meu Deus com a depressão quantas pessoas meu Pai que estão sofrendo com alguma enfermidade Senhor eu peço Senhor que nesse momento possa curar essa pessoa eu peço que o Senhor nesse momento possa libertar essa pessoa meu Deus pessoas que estão na cadeira de roda meu Deus ó Pai eu tenho fé meu Pai que essas pessoas vão andar em nome de Jesus Cristo ó Pai pessoas que estão andando com muleta ó Pai vai soltar essa muleta em nome de Jesus Cristo e vai andar Senhor pelo poder dessa oração meu Pai aonde essa oração entrar que o Senhor possa mudar a história abençoe essa pessoa que está compartilhando também Senhor abençoe essa pessoa que está compartilhando no Facebook no WhatsApp ó Pai meu Deus ó Pai vai garantindo o livramento vai garantindo a vitória Senhor vai garantindo a restauração a restituição e toda enfermidade ó Pai toda a porta fechada toda a crise em nome de Jesus Cristo eu repreendo em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito Santo de Deus eu dou uma orde agora ó Pai para todo o poder das trevas ó Pai para largar a vida dessa pessoa para largar a vida dessa mulher para largar a vida desse homem a vida dessa família a vida meu Pai dessa união Senhor aquilo que o Senhor construiu meu Pai o diabo não tem o poder de destruir meu Deus e nessa oração da manhã desse dia ó Pai eu cramo ó Senhor meu Deus que o Senhor possa abençoar de forma sobrenatural eu clamo ó Senhor meu Deus que o Senhor possa garantir a vitória que o Senhor possa garantir o milagre que o Senhor possa garantir a cura que o Senhor possa garantir a prosperidade que o Senhor possa garantir a bênção do Senhor sobre nossas vidas sobre nossas famílias aonde nós colocar plantas dos pés Senhor abençoado será pelo poder da Tua Palavra pelo poder do Teu nome Senhor aonde essa mulher esse homem ó Pai colocar a planta meu Pai dos seus pés colocar a palma das suas mãos ó Pai vai ser abençoado Senhor porque o Senhor meu Deus é um Deus ó Pai amado poderoso ó Pai e a Tua presença meu Pai empaquita meu Pai em qualquer lugar a Tua essência meu Pai exala em qualquer ambiente ó Pai porque a Tua essência meu Pai ela é perfeita o Senhor meu Pai é perfeito as coisas que o Senhor faz ela é perfeita Senhor Pai muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas Pai eu Te agradeço meu Pai por cada bênção Senhor eu Te agradeço meu Pai por esse dia meu Pai eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito eu Te agradeço meu Pai pelo livramento Pai Pai toma essa mulher esse homem em Tuas mãos garanta a vitória garanta o milagre confirma a Tua grande obra e sela Senhor a Tua vitória se você quiser receber mais oração eu vou deixar aqui na tela final oração para você ser abençoado por Deus que Deus te abençoe Tua vitória Tua vitória Tua vitória